E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Quando eu te conheci, quando você tinha o Marcos Paulo lá, foi no pânico... Tem uns 15 anos que a gente se conhece. Caceta! Se conhece de se cruzar e de tretar e fazer programas... Eu lembro de... Eu nunca mais... Eu vou dizer o dia que eu te conheci, eu falei, mano, essa mulher é do caralho. Sabe que dia que eu te conheci? Na televisão, eu não conhecia você e tal. Um dia, essa aqui vai na Hebe. Senta no sofá da Hebe com outras mulheres. Ele tava na CTI, quando eu fui na Hebe. Não, mas antes do Marcos Paulo tá doente, a primeira vez que você foi na Hebe. Eu só fui na Hebe uma vez. Que você chegou e falou uma puta barbaridade. Que você chegou e falou assim, o Marcos Paulo, eu deixo ele namorar as outras meninas, não sei o quê. Mais comigo, não sei o quê. Eu desço a porrada. Eu falei, mano, essa mulher é muito louca. Aí a Hebe virou e falou assim, que isso, graxinha? Como é de pau de... Ela ficou puta com você. E você, qual é, Hebe? Careta, o caralho. Eu falei, mano, essa menina é da hora. O que que tem? O Marcos Paulo... Ô, Hebe, vamos cair na real. Aquelas menininhas todas dando aquele diretor. Já mandando umas puta real na cara. E eu assim, as outras meninas, tudo com aquelas pernas cruzadas. É, lá era foda. Era tudo madrana mesmo. E essa aqui sentando no bambu. Eu falei, mano, que essa menina é louca. Eu já é louca. Eu falei, mano, que essa doidona aí. Você lembra desse dia? É, porque ele falava assim, olha... Ela ficou revoltada. Ele falava, a fulana foi lá na sala e perguntou se eu gosto de pelos dourados na perna. Eu falei, traz ela aqui pra mostrar os pelos dourados nas pernas. Sim, sim. Das pernas. Porque eu dou minha opinião, né, se a gente gosta ou não. Não, você tinha dado um relato na Hebe que você, se ele tivesse que ter uma peguete, você... Não, é porque a nossa relação era muito... Era muito franca, sabe? Eu acho que por isso que ele tinha esse respeito, essa admiração por mim. E a nossa relação não era como eram as outras relações dele. Porque no dia que ele virou pra mim, e ele disse que não tava preparado pra namorar, assim, porque ele já vinha de relacionamentos, mulheres ciumentas e tal. E ele não tava mais... Tóxico, né? Ele não tinha mais saco pra isso. Ele não tinha mais saco pra isso. Tipo, é mais paciência. Tipo, é. Tipo, é. E aí eu falei pra ele, tipo, é. É, tipo ele, né? Coisa assim, tipo... Tinha mais saco. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, mas relacionamento é combinado. É o combinado, né? Eu acho que a traição é o descumprimento de um combinado. Perfeito. E aí eu acho que o que eu falei na Hebe foi o seguinte. Se você é meu marido, Carioca, aí você tá viajando. Aí você conhece uma mulher. A mulher quer porque quer dar pra você. Pega a mulher. Não troca telefone, não se envolve, que aí é traição. Só dá um cutuco e... Dá um cutuco e tchau. Entendi. Ela falou isso aí, Hebe. Como assim? É assim? Aí eu falei, mano, a menina mandou em Rede Nacional. Maravilhosa. Quem que é essa mulher? Quero casar com ela amanhã. Quem que vai na Hebe e manda essa? Mandou. Mandou. É só ela mesmo. Mas mandou uns 14 anos atrás, 13 anos atrás. Então. E as outras mulheres tudo olhando assim, tipo, Daniela Merckx, sei lá quem não. Quem é essa porra, Hebe? Quer foder nós? Tudo chifrudo. Tchau. Tchau.